E o Atlético manteve a liderança do Grupo A ganhando de 2 a 0 do Santa Cruz ontem no Mineirão. O resultado aumentou a disposição dos jogadores e do técnico Tele Santana. Mineirão, hoje o Atlético precisa vencer o Santa Cruz para continuar líder. E o cruzamento de Paulo Roberto encontra Sérgio Araújo. Um schlape cheio de alegria. Olha aí, de novo, Atlético 1 a 0, confira. No segundo tempo, Paulo Roberto faz outro lançamento. Só que agora o schlape é de Renato. Um golaço, um schlapaço que vale a liderança isolada do Grupo A. De novo, pra você, Atlético 2, Santa Cruz 0, final, final. O galo continua impossível, venceu mais uma. A vítima desta vez foi o Santa Cruz. Chiquinho, de cabeça, fez Atlético Mineiro 1 a 0. Renato escorou o lançamento de cabeça e fechou o placar. Acompanhe aí. Fecha de novo. Placar final, Atlético Mineiro, líder do Grupo A, Invicto 2, Santa Cruz 0. E Nelsinho tocou pra vida, que cruzou de novo. Todos os jogadores do Atlético, sim, estão procurando fazer de melhor pra equipe, que é os gols, né? A equipe, a gente vem fazendo os gols, pra sofrer uma oportunidade, né? E que isso é importante, essa oportunidade tá sofrer, a gente tá conseguindo fazer. E colhendo também o resultado favorável, que é importante pra gente conseguir os dois pontos, pra gente conseguir também o segundo turno, que pra gente é bastante importante pra fase final. Foi importante pra nós, porque nós fizemos esses dois pontos. Eu acho que nós estamos unidos na nossa chave, vamos sair duas vezes. Então, eu acho que com essa liderança, e a equipe, em sete momentos, mostrou um grande futebol, onde que nós chegamos a dois gols e não chegamos a mais devido a uma grande atuação do Birubi. Houve, talvez, um decréscimo de produção, propriamente pelo calor que estava dentro do campo, em que os jogadores procuraram se poupar, sabendo que nós temos um jogo muito importante na quinta-feira, e que, se nós corrêssemos demais, iríamos desgastar muito, e talvez não tivéssemos as mesmas condições que tivéssemos. Eu senti com o Paulo Roberto na linha de fundo, onde que ele cruza bem, e foi um cruzamento perfeito. Eu senti que ele ia cruzar, procurei acompanhar a jogada, foi um cruzamento legal, onde que entrei bem colocado, sem chance pro Birubi conseguir segurar a bola. Você agora dividindo a artilharia com o Renato, quatro gols cada um. Eu não estou preocupado assim, sem ser artilheiro, não. E se cada jogador, aliás, a gente conseguindo ter mais jogador fazendo gol, é até melhor, porque a gente vai ter sempre um resultado favorável. Renato, no momento da jogada do Paulo Roberto, você subiu praticamente livre. Você sentiu que dava pra fazer o gol ali? Senti. Eu acho que foi uma grande jogada do Paulo Roberto, e realmente eu me desloquei bem nas costas do Alexandre. E por felicidade, o Paulo Roberto conseguiu colocar a bola onde que eu queria. E aí fui feliz na cabeçada, conseguindo o segundo gol importantíssimo, começo do segundo tempo, onde que a equipe teve tranquilidade. E talvez por intenso calor, no final, resolviu só tocar um pouco mais a bola. Foi duas jogadas pela lateral, né? Uma mais pela linha de fundo. Cruzei bem a bola, o Chiquinho entrou bem, o Renato também. E foi o que o Atlético mais queria, era jogar pelas pontas e conseguiu. Mais dois pontos. Quer dizer que o Atlético joga pelas pontas, mesmo com os laterais, que sempre apoiam. É, sempre apoiando. Com a cobertura boa do Vander, Luiz e Leder Lopes, a gente está conseguindo aí, nesse esquema, né? E vamos dar continuidade agora, trabalhando cada vez mais. O Atlético está numa fase muito boa, lutando pela colocação, nesse segundo turno. Estamos bem, temos dois jogos fora agora, difíceis, como os outros que nós tivemos. E vamos lutar, não só para manter a imensibilidade, como para conseguir, pelo menos fora de casa, três pontos, já que vamos enfrentar o Corinthians em São Paulo e o Bahia em Salvador. Qual o seu pensamento de imediato para esse jogo aí contra o Corinthians? Não, o imediato é procurar manter a mesma equipe. Uma coisa que está acontecendo conosco, felizmente, talvez até uma coisa inédita, é o décimo segundo jogo do campeonato, em que nós entramos com a mesma formação. Isso talvez não tenha acontecido ainda dentro do futebol, principalmente no Brasil, eu nunca vi uma equipe jogar, seguidamente, 12 partidas.